E chegou a hora da previsão do tempo. O Eduardo já está aqui comigo. E claro que em clima de festa, nesse clima que Garopaba tem nesses últimos dias aí com a Kermesse, todos nós queremos saber se até o fim da Kermesse de Garopaba, ou seja, até domingo, nós teremos aí dias bons, Carlos Eduardo. Olá Marcelo, boa noite pra você. Boa noite pra você que nos acompanha aqui no Pix News. Pois é, teremos novidades no tempo, mas isso eu falo mais adiante. Por enquanto, nos próximos dias, pouca mudança. Agora quem está na Praça da Kermesse, lá curtindo os shows, agora está no show do One Breeze, se eu não me engano. A temperatura está em 19 graus. Esse ano não faz aquele friozão de costume, essa noite ainda pode chegar aos 18, pouca variação, mais ou menos como foi ontem à noite. E pra amanhã, sexta-feira, podemos esperar outro diazão aqui no litoral sul de Santa Catarina. Hoje, durante a tarde, chegou a marca de 24 de máxima, mas nessa sexta, no período da tarde, os termômetros prometem chegar aos 27 graus. É, o veranico que não deu em maio, esse ano, está vindo no mês de junho. Eu falo isso porque no sábado teremos outro dia daqueles. No sábado, podemos chegar aos 30 graus de máxima. Eu vou pedir até pra nossa equipe colocar aqui na nossa tela a imagem que a gente fez aqui, a arte que a gente fez pra ilustrar. Então, como eu falei, amanhã na sexta-feira, 18 de mínima, essa mínima é aquela de manhãzinha cedo ou à noite também, né? E 27 de máxima à tarde, a mínima no sábado de 18, mas pode chegar aos 30 e esse calorão todo, em pleno início de junho, não vai durar muito tempo. Isso porque no domingo o tempo vai mudar, o tempo vai virar. A frente fria, que está em formação lá no Uruguai, chega aqui durante a madrugada de sábado pra domingo, trazendo chuva e baixando bastante as temperaturas. Só pra gente ter uma ideia de como será no domingo, nas primeiras horas ainda de madrugada, teremos em torno de 20, 21 graus. E durante o dia, a temperatura vai caindo gradativamente até chegar aqui, ó, aos 13 graus durante a noite do domingo. E assim, eu me apeguei nos dados mais aqui de Garopaba, que seria uma das maiores festas do sul do país. Mas essa virada no tempo vai afetar todos os estados do sul, lá no domingo, e chega também na região sudeste e centro-oeste. Por hoje, são estas as informações, acompanhe o Pix News Diário, que logo a gente atualiza as informações do tempo pra você. Marcelo, boa noite pra você, boa noite pra você que acompanha o Pix News também. E é isso aí, fico com o convite pro pessoal, depois que acabar o Pix News, ir lá pra Praça da Kermesse e curtir esse festão, que agora tá no show do Ambrise, daqui a pouquinho, às 11 horas da noite, tem show do Gustavo Mioto. É, lembrando também, né, Carlos Eduardo, que a Pix TV está com um stand também lá na Kermesse. Você que está aí aproveitando essa festa, né, uma das melhores festas do sul do país, pode dar uma passadinha lá, tem muita promoção, tem muita coisa boa pra você ver, né. Inclusive, quem sabe até já a partir de hoje começar a testar esse sistema que nós temos aqui na Pix TV, além do nosso famoso, né, que todo mundo assiste, já virou um costume na população assistir o Pix News. Confere lá. E também conosco está a TMW Telecom. Por hoje, então, é isso aí com relação ao tempo, ô Carlos? É isso então, né. É, reforçando, sexta e sábado, calorão, o veranico de junho. E no domingo, já a partir da madrugada de sábado pra domingo, o tempo vira e aí esfria. E, claro, vai ficar a semana toda assim. Mas aí a gente atualiza nas próximas edições aqui do Pix News. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho